Estamos aqui na Praça de Chapada, toda decorada, enfeitada aqui, com cheiro de luzes, acompanhe. Aqui temos uma estrutura de árvore de Natal, toda enfeitada com luzes. Toda a praça em si ela está decorada, ali temos o presépio, já vou mostrar, vai ser um tour pela Praça de Chapada aqui mostrando um pouco da decoração natalina. Muitas luzes. As lojas lá, toda enfeitada com Natal. Ali temos a casinha do Papai Noel. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Olha. Olha isso. Olha. Olha isso. Olha. Você quer te matar o coração? Não é? Eu quero te matar o coração. Eu quero te matar o coração. Tchau, tchau. Tudo muito bonito, tudo bem iluminado, com muitas lâmpadas, muitas luzes, muito pisca. Esse foi um pequeno tour mostrando um pouquinho a praça de Chapada, toda enfeitada para o Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.